E aí? Vitaminados. Aqui é o Alain. Aqui é o Alain. Se revisa para o episódio de The Mad Murder X. X. Estamos aqui de volta na fuga. Vamos. Novamente. Novamente. Eu não estou com Little Godenard. Me tentando virar murder. Eu ainda não sou um Little Godenard. Eu sou um Godenard normal. É um Godenelson. Continuação do último episódio. Em busca de ser murder. Será se viraremos murderers? Murderers. Nada é até virar do murder. Está disfarçando. Ah, eu sabia. Eu vi ele andando muito estranho para o teu lado. Nossa senhora. Mas está carentão por mim, hein? O xerife é o Dourado, né? Não sei. Qual a pessoa que tem o nome Dourado não é o xerife? Ah, isso, isso. Quem que é o xerife? Está vivo? Uhum. É esse amarelão aí, ó. Ah, tá. Os pequenininhos em volta dele. Ô tio. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar. Ah, xerife. Isso, mira. Mira lá e senta a pala nele, vai. Mostra, mostra que você é capaz. Mostra, dá um tirão. Vai, não escutei um tiro até agora. Vou procurar um lugar para me esconder aqui. Tell me why. Ele morreu. É, então. Meu Deus, o xerife... Caramba, hein, xerife. Impressionado, hein, mano. O xerife não tinha dado bala naquela hora. Ele teve muita oportunidade. Ele continua no mesmo lugar. Ele morreu no mesmo lugar que ele estava parado lá. Olha lá, hein, mano. Ah, meu Deus. Estou no mesmo lugar. É, é só você ficar aí na pontinha que você consegue ver as duas entradas, ó. Aí você tem uma bela de uma visão. Nossa, ele encontrou uma pessoa escondida naquela sauna, sabe? No caetinho. Ah, sei. É só... Você tem, ó, as duas pontas para... Eu vi ele passando. Sai! Gigante! Me empurrou! Consegue. Cadê, gente? Cadê esse homem? É isso aí. Tipo assim, você é a xerife agora. Você não precisa ir até ele. Ele vem até você. E ele é grandão, então você vai acertar essa bala aí. Cadê? Daqui a pouco ele dá as caras, hein. É capaz de eu acertar o Authentic Games ali ainda. Mano, o Murder... Tá. Olha lá, ó. Ah, eu acho que ele tá chamando ele pra cá. Será? A isca? Sei lá. Ó. Eles tão lá em cima, né? Eu vi alguma coisa no teto aqui. Foi a impressão minha. Mas se prepare, hein. Tchum. Tá, ele voltou pro mesmo lugar de antes que ele ficou parado. Agora tá, 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 tá aí. Tá. Não dá pra passar aí. Não. Olha a frente, Authentic Games. Nossa, você mandou longe. Nossa. Nossa, seu tiro foi no meio. Pra mim foi certinho ali. Sério? Nossa, foi no meio. Expectant aqui foi no meio. X1 de milp, hein, galera. Vamos lá. Opa. Tem quanto tempo? Nem sei. Tem 5 segundos. 5 segundos? Ah, tô de boa. Ele correu. Foi pro outro lado. Ele não aparecia, cara. Eu não vou sair correndo atrás dele. Sou besta? Eu preciso ser... Eu vou ser murder. Ele vai ser a primeira pessoa. Se você ver ele morto, você já sabe que eu sou murder. Tá. Toda pessoa que vira murder e me caça pra matar primeiro, depois eu caço até o fim do jogo. Como se não houvesse amanhã. Como se só existisse um murder no Roblox pra mim. Eu vou virar murder agora. Vai, confio. Inocente, 18%. Ah, eu tô com 18% também. Vixe. Bizarro, cara. Vai começar com essas bizarrice não, hein, jogo? Começa com esse papo furado não, hein? É. Começa não. Eu quero ter o gostinho de virar murder. Daqui a pouco vai ficar 100% e não vira. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai virar murder. Tá, vai ficar escondido. Ah! Nem sabia que tinha esse lugar aqui. Se eu escutar alguma coisa, eu... Eu tô procurando lugares pra me esconder. Ah. Entrar dentro da pia, né? Ah, é verdade. Ah, a pia sai dentro do guarda-roupa aqui no quarto. Tá. Ah, eu consigo entrar no armário. Mas a minha faquinha fica aparecendo. Eu tô aqui no esgoto... Opa! Você virou murder, né? Não! É um gatinho. Tem um... Ô, minha faca fica aparecendo, cara. Começou. Tá, você não é... Minha faca dá pra ver. Nossa, eu tô só escutando os... É engraçado porque tem um barulho gostoso, né? Aqui faz um... Faz um barulho fofo. Tá quieta, né? É você. Parada aqui. Não, eu tô parada. Mas eu tô prestando atenção porque a minha faca tá aparecendo no guarda... No armário. Eu não queria que aparecesse. Entendi. Vou ficar andando. Sou eu, não. Se fosse eu, eu tava dando risada aqui. Desse jeito? Sim. Tá, o xerife parece que tá competindo. Foi ele. Ah! Me escondi. Agora deu certo. Eu não consigo ver nada. Só o meu armário, só. Eu acho que o xerife se lascou. Você viu o murder? Não. Eu só escutei. Vixi, Maria. Outro tomou. Tá escondido aonde? Tô escondido aí no banheiro. Ah! Você. Tô dentro do armário da cozinha. No armário superior. Tá, ó. Outro pegou a arma. Tô aqui, ó. Não vendo nada. Só escutando tudo. Eu também. Eu tô escondido no banheiro, mas eu consigo ter visão de fora, assim. É, eu não consigo muito, não. Só a cozinha, só. Eita, preula. Eita, tá um silêncio ensurdecedor aqui. É, então. Vou pegar essas moedas aqui, porque... Me chamam muita atenção. Pior que não dá pra saber quanto tempo falta, né? É, então. Podia mostrar pra gente quanto tempo falta. Ai, morri. Então te achou. Ai, socorro! Socorro! Ai! Sai, gatinho! Sai, gatinho! Sai, gatinho! Miau, miau! Ai! Eu peguei a arma. Sai, gatinho. Ai, eu ia atirar! Ai, que agonia de delay. Ah, então o gato de novo. É, e só tem você vivo. É, então. Gato foi certeiro no armário. Nossa, mano. Vai, gato. Dá as caras aí. Ah, você pegou? Boa, nenê. Dê as caras. Eu estou pronto pra você. Eu estou te esperando. Mano, o que esse gato tá fazendo? Tem 40 segundos. Tá. Já que eu morri, né? Eu posso falar quanto tempo. Tô olhando aqui. Tô observando. Tô aqui no... Vixe! Sabe o que aconteceu? Eu fui pra lá e a parte de cima aqui do teto, da entrada que me atrapalhou. Ele vai pegar você pelas costas, viu? Vai, nada? Fala o memo. Se é que ele vai me achar, né? Eu só preciso ganhar por tempo. Eu não posso deixar ele... 7 segundos. 6. 3, 2, 1. Acabou. Agora pega as moedas. Pega tudo. Pega tudo. Eu não preciso enfrentar ele. Eu não sou o xerife, então... Eu só preciso fazer os onocentes ganharem. Acabou. Ah, eu queria ir na Bad Business. Eles sempre voltam na House, velho. É, a galera é viciada nesse mapa. E a House nem é tão boa assim. Não. É muito pequena. Eu queria mostrar o lugarzinho das esmeraldas lá que eu te falei. Então você... Ah? O quê? Ah, é que... Nossa, 17%. A gente não... Se você não vira um murder, a gente não vai virar murder. Não. Vou até assando uma carne aqui. Eita! Eita. Ah! O que que aconteceu? O quê? Você morreu, não morreu? Não, eu tô vivo. Gente! Eu tô vivo. É porque eu coloquei fogo na churrasqueira e incendiou um monte de gente aqui. Não, não era eu não. É... É um fake. Ah! Então você é murder, então. Sou. Meu Deus, o xerife atirou no... Eu vi! Nossa! 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 É porque o murder, ele tem algumas... Nossa, tem um pequenininho muito lagado, mano. Tem, coitado que é. Nossa senhora, enterrou. Coitado, cara. Ai! Ai! Nossa! Só tem mais um. Tá escondido. Ah! Então tá. Só tem mais um, assim. A menina não deixou nem o jogo acontecer. É, pelo menos você virou murder, né? Sim. Nossa, mas foi legal, hein? Incendiei todo mundo aqui, cara. Eu não sabia que isso aconteceu. Opa! O que foi? Oxe. Você que pegou a moeda, hein? Não, eu achei que eu tinha visto alguém andando aqui. Não. Nossa, eu tô... Sei lá, então o quê? Vou entrar dando placada já. Nossa. Você jogou em primeira pessoa? Não. Por quê? Nada, não. Eee? Só perguntando mesmo. Ai, gente. Fiquei curiosa agora. Deve ter que passar atrás de mim, pelo jeito, né? Eita! Pega a caixona aqui. Eu não sei de nada. Eu só sei que, assim, acho que você joga em primeira pessoa. Sei lá. Eu sou pior que não. Quer ver que eu vou tomar ainda? Filho aqui. Não. Ah, não sabia. Eu pensava que pra entrar nesse espelho aí você tinha que entrar por trás, sei lá. Não. Ih, a pessoa pegou a arma, pelo jeito. Vai escutar eu pegando presente. Não quero. Ai. Vem cá, pequenininho. Vou morrer. Não vou morrer. Eee! Eu juro pra você. Você entrou na cozinha, ele saiu do armário e você não viu. Sério? Não viu mesmo, não. Por isso que eu perguntei se você jogava em primeira pessoa. Agora eu vou ver. É o seguinte. Agora, se eu não virar murder, você já sabe o que acontece com o vídeo, né? Sim. A Nanda virou. Ela entrou um antes. Eu segui ela pra gente começar a gravar. Esse é o segundo episódio seguido do episódio passado. E eu sou... Inocente. Então é isso, galera. Eu sou assassina. Eu sou assassina de novo. Eu sou assassina de novo. Nossa, o Maria Saiter. Que cara bizarra, mano. Que isso, cara? Vocês estão vendo, né? Eu sou murder de novo, cara. Que que é isso? Como é que pode? Como que dá vontade de jogar esses games se tem hora que ficar muito desse jeito? Gente. Meu Deus do céu, que cara bizarra, mano. E você ainda fala que parece eu ainda. Ah. Parece. A skin é igual. Só que esse é bizonho. Você não é bizonho. Silêncio. Peguei pequenininho. Eu peguei pequenininho. Tchucadinho pequenininho. Cadê vocês? Cadê vocês? Ui, eu quero pessoas minhas. O que é esse xerife? Morreu, será? Não, não matei não. Ai, que susto, menina. Ah, não é possível que eu não pegou. Ah, agora foi. Espirito, tem alguém aqui? Ah! Ficou todo preto, eu não vi nada. Tem alguém aqui? Pau. Agora, deixa eu ver se eu vou virar murder, galera. Eu quero virar no pizza play. Por quê? O pizza party, ele também tem uma sabotagem de murder. Isso eu acho legal no jogo, porque tem algumas interações que só o murder pode fazer. E isso gera kill. É igual o negócio do churrasco ali, provavelmente, é só a interação que o murder pode fazer. Exatamente. Lembrando que eu tinha 18%, fui pra dizer... Ah, não, cara. Não, não é isso, galera. Sério, não. Não dá mais. Deixa o like. Ah, Jujo. Se inscreveu? Ah, Jujo. Até a próxima e... Falou! Tchau, tchau, tchau.